O peba é um tatu, e a gente caça ele pra comer, e com pimenta fica mais gostoso. E eu vou cantar o peba na pimenta. Seu malaquia preparou cinco peba na pimenta, só o povo de Campinas. Seu malaquia convidou mais de quarenta, entre todos convidado. Pra comer peba foi também Maria Benta. Benta foi logo dizendo, se arder não quero não. Seu malaquia então, e disse, pode comer só um suco, pimentão no ar, não. A pimenta começou a comer, a pimenta era da lá, bananou-se pra arder. Ela chorava, se maldicia, se eu soubesse desse pé, eu não vou cuidar. Ai, 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 se malaquia. Ai, ai, você fez eu aqui. Ai, ai, marguera para levar. Ai, 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 tá levando maquia. Ai, 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 que tá bom, não sei que não. Ai, ai, não está fazendo maquia. Depois houve arrasta-pé O forró da gente esquentando Sanconeiro então me disse Tem gente aí que tá dançando o sol no samba Procurei pra ver quem era Pois não era a Benta que tastava a réplanda Ai, 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 seu papai Ai, ai, eu sei que tem uma filha Ai, ai, tarde é no padrão Ai, ai, tarde é no padrão Ai, ai, tarde é no padrão Ai, ai, fiz agora eu sei que tá Ai, ai, nós tá fazendo padrão Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor Moro em Bento Ribeiro Uma hora mais ou menos de trem até a cidade Quando não atrasa Sou funcionário Sou funcionário do Iepetec Lotado na Avenida Venezuela Na Praça Mauá Escriturário Nível Oito Vida de sambista, vou te contar Passei oito anos no estúdio de rádio Atrás de cantor Ei, moço Tem um sambinho aí pro senhor Ninguém me dava bola A voz do morro Eu sou samba Já tinha ele fazia sete anos na gaveta Quando foi feita a primeira gravação Com os direitos autorais Comprei móveis no estilo francês E ganhei um tutu legal Que só durou três meses E dava pra eu ir à feira todos os domingos E trazer duas bolsas Cheia de compra Ela come dois quilos de carne por dia Meu Deus, que horror Mas na hora da coisa Ela fica com coisa E não quer amor Meu nome é Nara Novedo Leão Nasci em Vitória, mas sempre vivi em Copacabana Não acho que porque vivi em Copacabana Só posso cantar determinado estilo de música Mas é mais ou menos isso Eu quero cantar toda a música que ajude a gente a ser mais brasileiro Que faça todo mundo querer ser mais livre Que ensine a aceitar tudo Menos o que pode ser mudado Mulher que fala muito, perde logo o seu amor Samba, samba, samba É tudo o que lhe posso oferecer Foi o que aprendi, não tive professor Eu troco o samba por um beijo seu Meu amor Samba é bom Batido na mão Samba é bom Batido na mão Preto não vai para o céu Nem que seja rezador Preto o cabelo de espinho Vai espertar nosso senhor Bora a hora A pedagogia Tava jogando baralho na porta do cemitério Todo mundo tava rindo Só o defunto tava acerta Densna, deusna, adorada a casa Deusa, Deusa, Deusa O e O e no O Depois, distribui com os cabos eleitorais Os cabos eleitorais Troca um saco de arroz Muita gente fazer isso Muita gente Ficou marcado em sininho Vê se trocar um saco de arroz Que custou seis meses de trabalho Ser trocado por um pacotinho com duas filmas Que era pra ser dado de graça Vão, Baranda Que a terra já secou Baranda É, Baranda Que a chuva não chegou Baranda Já fiz mais de mil promessas Rezei tanta oração Deve ser que eu rezo baixo Pois meu Deus não ouve não Deve ser que eu rezo baixo Pois meu Deus não ouve não Vou-me embora Vou chorando Vou me lembrando Do meu lugar Mas Vamos, Baranda Que a terra já secou Baranda É, Baranda Que a chuva não chegou Baranda Quanto mais eu vou pra longe Mas eu penso sem parar Que é melhor partir Lembrando Que vê tudo pior Baranda Que a terra já secou Baranda É, Baranda Que a chuva não chegou Baranda Que a chuva não chegou Baranda Que a chuva não chegou Baranda Quando eu tinha 12 anos Ganhei um violão Eu era muito mais tímida naquela época Chorava e me escondia atrás do sofá Aí eu comecei a colecionar apelidos Caramujo, Belinda, Jacarezinho do Pântano, Greta Garba Greta Garba Bernardo Eremita, grupo da imprensa E testemunha Esse negócio de apelido Você sabe por que que me chamam Zé Quete É o seguinte Quando minha mãe ficou sozinha pra me sustentar Ela foi ser empregada doméstica Quando minha mãe voltava Eu dizia assim pra ela Ô dona Leonor O Zé ficou quieto O Zé Ficou quietinho Zé quietinho Zé quietinho E acabou Zé quietinho Aí então comecei a escrever o meu apelido com K Porque K Porque K tava dando sorte Tava por cima Kennedy Krušov E Kubitschek É minha camaradinha Mas eu acho que agora a sorte me show Mas apelido de lascar o cano mesmo Tempo é o Cega Deraldo Mas no Maranhão todo mundo conhece seus versos e apelido de cópia Cega agora puxe-lhe uma de tua bela estuada Amigo José Pretinho não sei que hei de cantar Só sei que depois da luta o senhor vencido está Quem apaca a cara compra Cara a vaca pagará Cega o teu peito é de aço Foi bom ver o que fez Pensei que o cego não tinha nesse verso rapidez Cego se não for maçada E pitapaco outra vez Digo uma, digo 10 No cantar não tenho poupa Presentemente não acho Quem hoje o meu mapa rouba Pagará a vaca a cara Quem apaca a cara compra Eu tô me vendo apertado E só um peito no ovo E se cego veito é nada Satisfazendo esse corpo Cego se não for maçada E pitapaco de novo Alguém com tanta maçada Desse preto capibara Não há quem custa pra cima Que não lhe caia na cara Quem apaca a cara compra Pagará apaca a cara Tem mole e cegadeira Cantaria pra cachar Muito bem Tem assim só um morrego No perco de um cacará Quem apaca cacacacó Cacacapá Eu quero é papá Cacapá De Fortaleza Eu escrevi essa carta pra meu pai Perdão pai Por ter fugido de casa Mas também não tinha outro jeito Pai Pedreiras não dava Pra mim viver feliz Não tem setenta menores Pai Eu vou pro seu arriscado Quem sabe da melhor Eu sei fazer festa Posso até lhe ajudar a criar meus irmãos Dê lembrança de Álida Tia Palmeira Tia Cutuca E os amigos que ficaram Lempinha De ouro De ouro E João Cristão Pai Eu peço que o Senhor me abençoe E diga a mãe que reze por mim Deus ajudando Breve a gente se vê Glória Glória Adeus Senhor Nas alturas E viva eu te amargura Nas terras do meu Senhor Carcará Carcará Pega Matar e come Carcará Não vai morrer que come Carcará Mais coragem Que homem Carcará Pega Matar e come Carcará Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião Ou é um pássaro malvado Tem um pico volteado que nem avião Carcará Quando o terroço São que me mata Sai voando e cantando Carcará Vai fazer sua nova caçada Carcará Pega Volta pra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça Queimada Carcará Mesmo assim não passa fome Os corregos Que nascem na faixada Carcará Pega Matar e come Carcará Vai no atendimento Carcará Mais coragem Do que homem Carcará Pega Matar e come Carcará É malvado É valentão É águia de lado O meu sertão Os corregos No fim Não pode andar Ele pega Ele pega No emverno E demata Carcará 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 Mais coragem Do que homem Carcará 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 Camaradinha, muito obrigado, mas já peguei a gorinha mesmo com um valente prega de mãe, com coisa ruim, com mineirinho, eu já estou doidão, parece nada. Obrigada, deixa eu ver o olho. Nem dá vermelho. Não fica falando em vermelho não, que vermelho está fora de moda. Tu não é de nada, não faz tarefa. Fala aí, meter a mão, adianta uma nota e... Estou duro, compadre, estou durão, durão, durão. Eu adoro a soldarinha dura. Como vou sorrir a todo momento? Como vou sorrir, mas chora por dentro? Quem vê o morro sorrindo Pensa que ele é feliz Coitado, o morro tem sede O morro tem fome O morro sou eu O favelado O morro sou eu O favelado O morro O morro O morro O morro O morro O morro A Dina subiu O morro do pinto pra me procurar Não me encontrando O morro 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 Uma ave Maria Diz um ver brandosa e bela Diz um ser pó frio de graça E um dedo divina estrela Esperança nossa Isso! É uma excelência Com as letras de uma favela Excelência é uma música Que se canta em velório Morte! Morte é coisa de todo dia Mesmo viajando num caminhão De longe quando via No eslambião acesa Numa casa de madrugada Podia contar Era velório De longe se ouvia cantor Em um povo nossos filhos Diz um mê mãe dos mortais Diz um reno vem do frio Diz um reno vem do frio de graça Diz um reno vem do frio de graça Ou o bazar Só os coçados da morte compensam a que cultivá-la Simples questão de plantar Que é a morte de que se morre De velhice antes dos trinta De emboscada antes dos vinte De fome um pouco por dia Diz um única saída Diz um vevidal fecundo Diz um chexis dos mistérios E um sesenói o mundo O sertão vai virar mal E uma vira sertão O sertão vai virar mal E uma vira sertão Aplausos Quanta na meras Quanta na meras Quanta na meras Eu sou um mubre sincero De onde cresce a palma Eu sou um mubre sincero De onde cresce a palma Antes de morir me quero Echar meus versos de lá Quanta na meras 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 Min verso é de um verde claro E de um carinho encendido Min verso é de um verde claro Min verso é de um verde claro E de um carinho encendido Min verso é seu ser venido Te a buscar no monte a amar Quanta na meras 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 O último verso diz Com os pobres pela tierra Com os homens pobres da terra Quero minha vida arriscar O fio d'água da serra Me comove mais que o mar O refrão Guajira Guantanamera quer dizer Camponesa do Guantanamo Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Com os pobres da terra Quero eu me suertechar Com os pobres da terra Quero eu me suertechar O arroio da terra Me complace mais que o mar Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera A partir de 1940, com o incremento do rádio e do disco, chegam ao Brasil em grande quantidade as músicas estrangeiras. Naquela época virou mau gosto ouvir samba. Somente alguns poucos grandes compositores brasileiros continuavam compondo. Passamos tão somente a copiar. Hipócrita, exigamente hipócrita, perversa, te pular de T.D.M., drink room and Coca-Cola. O melhor do meu sertão Comendo bem! Vim de muito longe, vim de muita dor Travessei o mundo atrás de um amor Mas não é que eu me queixe Que eu não tenho ninguém Nem pra dar meu peixe Nem pra dar meu bem Eu vim Foi do Maranhão Terra de Gonçalves Dias E Ferreira do Lar Parente é o Aflóctone E vim te ajudando de caminhão pro rio O chofé que me deu a carona Era até camarada Como eu vim ajudando ele Ele pagava o almoço Ou o jantar pra mim Paravam na pensão e diziam Como é que é, um neguinho? Hoje tu quer almoçar ou jantar? E eu escolhia Assim eu cheguei no rio Empreguei numa construção Me ajudando de emprego Lá mesmo, trabalhado, dormia Só saia de nele, sozinho Sem parente Sem amigo Sem ninguém Mas plantar Pra dividir Não faço mais isso Mesmo os olhos cheio d'água E com dor no coração Vou pro rio Coragem Com satisfação É só me dar terra Pra ver como é Eu planto feijão Arroz e café Vai ser bom pra mim E bom pra o doutor Eu mando feijão Ele manda trator E vocês vão ver O que é produção Modesta parte Eu bato no peito Eu sou bom lavrador Mas plantar Mas plantar Pra dividir Não faço mais isso não Podem me prender Podem me bater Podem até fechar Não faço mais isso não E eu não mudo De opinião Daqui do morro Eu não saio não Daqui do morro Eu não saio não Se não tem água Eu furo um pocho Se não tem carne Eu compro um osso Se ponho na sopa E deixa andar Deixa andar Deixa andar Fale de mim Quem quiser falar Aqui amado Amuguel Se eu morrer Amanhã, seu doutor Estou pertinho do céu Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião O seu amor Iludiu meu coração Mas meu amor É uma flor em de algodão O seu olhar Diz que eu me perdi O seu amor É só meu e mais ninguém Mas acorrentado Ninguém pode Amar Mas acorrentado Ninguém pode Amar Mas acorrentado Ninguém pode Amar Avante 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 Companheiro Vamos fazer mais filme Muitos filmes brasileiros Avante 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 Companheiro Vamos fazer mais filme Muitos filmes brasileiros João, eu fiz esse hino de brincadeira para a equipe do filme Rio 40 Graus. Participei da equipe, foi uma batalha. O cinema brasileiro começava de novo. Fazer cinema não é sopa não, não é sopa não, não é sopa não. Brasil, meu Brasil, teu cenário é sem igual. Foi cinema novo, foi bossa nova, foi teatro que apresentaram autores brasileiros. Teve uma coisa que eu descobri que todo mundo descobriu. O Brasil era o que a gente fazia dele. Rio 40 Graus deu voz do morro. Rio Zona Norte, malvadeza do Rau. Mais um malandro fechou o paletó. Eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa. Uma subscrição para ser enterrado. Morreu, malvadeza do Rau. Valente, mas muito considerado. Morreu, malvadeza do Rau. Valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada. Muitos sambas, grande e batucada. Morreu, malvadeza do Rau. Morreu, malvadeza do Rau. Quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza do Rau. E o criminoso ninguém viu. Esse mundo é meu. Esse mundo é meu. Esse mundo é meu. Salve, malvadeza do Rau. Salve, malvadeza do Rau. Mas muita gente não viu. Morreu, malvadeza do Rau. Salve, malvadeza do Rau. Morreu, malvadeza do Rau. Se você não tem onde eu for. Morreu, malvadeza do Rau. O sertão vai virar mar. E o mar vira sertão. O sertão vai virar mar. E o mar vira sertão. O sertão vai virar mar. E o mar vira sertão. O mundo é errado. E a terra é do homem. Não é de Deus nem do dia. Não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Nem do dia. Não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Nem do dia. A tristeza que a gente tem. Qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir. Com tua esperança. É o povo que dança. Com a noite da vida. Feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis. Há tão grandes promessas de mim. Tanto a cor para amar. De que a gente não sabe. Quem me der a viver pra ver. E brincar outros carnavais. Com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas. E o povo cantando seu canto de paz. Que seja conduzido pelas ruas públicas. Ao lugar da forca. E ali morra morte natural para sempre. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça. E seja pregado em um poste alto. Até que o tempo a consuma. E o seu corpo será dividido em quatro quartos. E pregado em poste pelo caminho de Minas. Aonde o réu teve as suas infames práticas. Declaram o réu infame e seus filhos e netos. Sendo seus bens confiscados. A casa em que vivia. Será arrasada e salgada. Para que nunca mais no chão se edifique. Foi no ano de mil setecentos e oitenta e nove. Em Minas Gerais que o fato se deu. E havia derrame do ouro. Que era um tesouro. Que os brasileiros tinham que pagar. Esse ouro ia longe e distante. Passava o mar. Ia para Portugal para o rei gastar. O mineiro que é bom brasileiro. E que é altaneiro. Garrou a pensar. Se esse ouro é ouro da terra. O da nossa terra. Por que que ele vai? Se juntaram numa reunião. Resolveram fazer uma conspiração. Manuel da Costa. Antônio Gonzaga. Oliveira Rolim. E tem mais um nome. Que é o nome do homem. Que foi mais herói. Esse fica pro fim. E o nome do homem. Que foi mais herói. Aprenda quem quiser. Joaquim José da Silva Xavier. E que foi chamado em todos os tempos. Por todas as agentes. De o Tiradente. De o Tiradente. De o Tiradente. De o Tiradente. Se saber mais do que ele. E de Guaralferes. Era um militar. E havia entre os conjurados. Um homem danado. Veja o que ele fez. O seu nome é triste. Sem glória. Ficou na história. Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Escondido. Feito um bandido. Esse traidor. Foi correndo. Falar com o governador. Contou tudo. Fez uma tal cena. Que o visconde de Barbacena. Soltou os milico na rua. Mandou sentar. Pua pegar. E bater. E matar. E prender. Matar. E prender. Matar. E prender. Matar. E prender. Foram então. Pegaram todos os conjurados. E encarcerados. Numa prisão. E depois de um tempão. Foram todos soltados. Só o tiradente. Morrer forcado. Chamando pra si. A culpa por inteira. A culpa de tudo. Foi bom brasileiro. 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 Essa história bem verdadeira. Foi a luta primeira que se deu no Brasil. E depois outras tantas houveram. Que por fim fizeram um Brasil mais decente. Um Brasil independente Independente! 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 Pobre não é um Pobre é mais de dois Muito mais de três E vai por aí E vejam só Deus dando a paisagem Metade do céu já é meu Deus dando a paisagem Metade do céu já é meu Pobre nunca teve posto A tristeza é a sua cicatriz Repare bem que Só de vez em quando Pobre é feliz Ai, tanto desgosto Ai, tanto desgosto Assim a vida vale a pena Não Mas é explicar A situação Dizer pra ele Que Pobre não é um Pobre é mais de cem Muito mais de mil Mais de um milhão E vejam só Deus dando a paisagem Metade do céu já é meu Deus dando a paisagem Metade do céu já é meu Mas plantar pra dividir Mas plantar pra dividir Não faz mais sensão Pode me prender Pode me bater Que eu não mudo de alquimeão Deus dando a paisagem O resto é só Temporagem Deus dando a paisagem O resto é só Temporagem Carcaró Pena, mata e cunho Obrigado